Valendo! Ao meu lado o Willi, idealizador da Champions League aqui na aldeia Funiô. Willi, de que surgiu, qual a denominação, por que surgiu o nome Champions League, Show de Bola News? Boa tarde! Boa tarde, Show de Bola News! Surgiu a Champions Funiô através de oportunidades que os jovens e adolescentes não tinham nas outras equipes, Guarani, Juventude. Aí por esse motivo surgiu a Champions Funiô para dar oportunidade ao adolescente e mostrar a essas outras equipes que eles têm capacidade de jogar um futebol aqui na aldeia Funiô. Com quantas equipes começou a Champions League e atualmente existe quantas? Começou com oito equipes e atualmente agora existe com quatorze equipes para a nossa alegria. Qual a premiação para esse ano para a Champions League do primeiro ao segundo lugar? A premiação nunca muda, que a nossa premiação na realidade é o divertimento e o envolvimento das crianças na aldeia Funiô. Willi, muito obrigado, Show de Bola News! Obrigado, Show de Bola News! Obrigado, Show de Bola News! Esse prejuízo não prefere de Paris ou... é assim? É assim! Valeu, Gui! Valeu a vocês! Valeu, Fabio! Eu posso contar. 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 É, Tia! É um, não me dá... É um... É um, não me dá. É um, não me dá no ar. Não me dá. Ele... É um... É um. É um... É, um... É, um... Obrigado.